Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Barban Tech. Para quem não me conhece, eu sou o Barban. Muito prazer. E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui o nosso primeiro vídeo de 2022. Um ótimo ano para todos vocês. Bom, pessoal, eu vou testar conteúdo novo aqui no canal. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês verem alguma coisa de diferente, para ver se a gente consegue voltar a ser o que era antes. Lembrando, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo todo sábado, às 9 da manhã, para ficar por dentro de tudo isso. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E eu vou fazer parte aqui da nossa turma, fechou? Bom, pessoal, hoje começa a série Pergunte ao Barban. Como é que funciona essa série? Você pode mandar sua pergunta sobre informática e Android nos comentários desse vídeo. Que ela pode aparecer no próximo, beleza? Vamos com calma, que eu sou um dos poucos canais abertos para tirar dúvidas, beleza? Então, vai ser uma dúvida por vídeo, para a gente poder ter mais temas para vídeos, beleza? E hoje, eu vou tirar a dúvida aí do dedão. Ele pergunta se tem como aumentar a memória, basicamente, do celular. Bom, antes de responder isso, se você fala memória RAM, tem como sim. Você pode criar uma swap, tá? Que é uma memória que os arquivos que são despejados nela, que assim, libera a memória RAM do celular, deixando um pouco mais rápido. Lembrando que, para fazer isso, você precisa de root no celular. Você precisa, pelo menos, ter um cartão de memória nos 4 GB, pelo menos, tá? Agora, se você fala de espaço interno, só a partir do Android 6.0 e 7.0, só esses dois Androids, eu não sei se a partir do 8 tem. Eu acredito que não. É para você unificar o cartão de memória com a memória principal do celular. Por exemplo, você tem um celular de 32 GB de memória interna, você tem um cartão de 32 GB, você teria aí 64. Só que, então, porém, muitos cartões, aconteciam problemas nesse cartão que deixavam ele inutilizado. Você teria que formatar o cartão de memória para poder voltar ele a funcionar e olha lá que nem sempre. Na maioria das vezes, dava problema no cartão mesmo. Você perdia o cartão, recebia e compra outro. É por isso que eles não lançaram essa funcionalidade nos Androids novos, tá? Então, a resposta é, tem sim, dependendo da versão do Android. Espero ter respondido a sua pergunta, a sua pergunta aparece aqui, deixa nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Gostei demais. Até a próxima. Tchau.